Tem que dar o telefoneiro, encoste a ele. Eu vou ligar pro Murdoch e dizer a ele que Lynch está de novo atrás de nós. Não vou a parte alguma com você, amigo. Administração do Hospital dos Veteranos, boa tarde. Posso falar com o senhor H.M. Murdoch, por favor? Está no pavilhão dos casos mentais.